Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai explorar a praia secreta do meu condomínio com o detector de metais! Vamos achar ouro? Vamos ficar rico? A partir de agora, tudo o que acontecer tá sendo gravado pra você. Basicamente, a gente vai explorar toda a praia secreta usando o detector de metal pra tentar achar tesouro ou, quem sabe, alguma pista sobre as lendas que existem sobre essa praia. O problema é esse, gente, essa praia secreta é cheia de lendas misteriosas. Parece que nessa praia secreta viveu um jacaré gigante, uma cobra gigante e alguns até dizem que pode ter sido um dragão gigante! Lucas, tem um dragão atrás de você. Isso daqui não é um dragão não, Luiz, tá maluco? Isso aqui é o Rex, que vai ajudar inclusive a gente, porque se aparecer um dragão lá, a gente pega ele, joga o Rex e sai correndo. Bom, eu não acreditava muito em dragão até encontrar isso daqui. Olha isso, gente. No último vídeo que a gente descobriu a existência da praia secreta, a gente encontrou essas coisas lá na praia secreta. O vídeo é esse daqui. Se você ainda não assistiu esse vídeo aqui, encontrando essas garras misteriosas, eu vou colocar o link dele na descrição desse vídeo aqui. É só clicar no link e assistir o vídeo, porque foi um susto muito grande quando a gente encontrou todas essas garras aqui. Que até hoje a gente não sabe se é garra de dragão ou dente de jacaré gigante. Mas a gente tinha encontrado até umas marquinhas de sangue aqui nesse dente. E agora a gente vai voltar pra essa praia secreta, que a gente só conseguiu encontrar ela graças a um velhinho que deu as coordenadas de um caminho pra gente. O caminho pra encontrar essa praia secreta foi muito difícil, foi muito, muito, muito cansativo, mas a gente conseguiu encontrar. E agora que a gente já sabe onde é essa praia secreta, vamos correndo pra lá pra gente poder encontrar tesouro ou quem sabe mais pistas sobre a lenda do dragão. Eu tô muito curioso pra saber o que a gente vai encontrar lá na praia secreta. Eu também preciso muito do apoio de vocês. Então deixa o like nesse vídeo aqui pra gente continuar essa série. Vamos explorar a praia secreta agora! Muito bem, gente. Finalmente chegamos na praia secreta. Só que olha só. Eu tô muito cansado, Luiz. Anda muito pra chegar nessa praia secreta. E agora eu já vou ligar o detector de metal, porque tudo que a gente encontrar aqui vai ficar registrado pra vocês. Vamos ligar, ó. Já tá pitando. Opa! Peraí. Por que que ele já tá pitando, gente? Você sentiu a presença de alguma coisa, Luiz? Não, eu não senti não. Será que esse bichinho aqui, ó, esse bichinho pode ter metal no corpo dele? Aqui, ele aqui. Eu acho meio difícil. Vamos ver, vamos ver. Peraí. Ô, ô! Luiz! Tá pitando, Luiz! Tá pitando, Luiz! Tô louca. O quê? Papai de ferro. A pá é de ferro? É. É verdade. Ai, tem um bicho! Droga, eu tava crente, crente, que eu já tava achando alguma coisa. É a pá. Droga, tem que manter a distância da pá. Luiz, o quê? Um formigueiro enorme. Olha isso. Vamos ver se ele sente a presença de alguma coisa aqui. Eu não vou colocar ele lá dentro, não, porque eu não quero estragar o dia das formiguinhas, né? Deixa elas aí em paz. Só que, pelo visto, elas não gostam de nada de metal. Olha isso. Nada aqui, ó. Nada de apitar. Tchau, formiguinhas! Continuei com o ótimo trabalho de vocês. Só não me mordam. Só que, Luiz, tem um problema. Fala. Elas tão vindo. Elas tão começando a atacar, Luiz. Corre, falha de bom dia pra vocês. Meu Deus, tem mais outro. Corre, Luiz. Tem outro? Meu Deus. Corre, preto aí. O quê? Opa. Será que tem alguma coisa nessa floresta? Eu acho meio perigoso. Eu acho que pode ser ter de aranha, né? É, melhor a gente não ir. Vamos primeiro explorar a praia lá? É, Lucas, olha só. Pensa o seguinte, a gente tá sozinho. Não vamos entrar na floresta. Se a gente for, se perder... Mas tá de dia, Luiz. Mas vamos continuar aqui. Gente, chegamos na praia. Tudo que a gente encontrar agora vai estar registrado pra vocês. Todo mundo, Luiz, cuidado com as lendas. As pessoas falavam que aqui tinha jacaré gigante, dragão gigante, cobra gigante. O que a gente tá fazendo aqui? Ih, bicho gigante ali. Meu Deus. É muito bicho estranho, cara. Eu acho que se a gente der uma boa explorada aqui, a gente vai encontrar bicho que nunca foi descoberto no mundo. Fora esses mosquitos, né? Vamos continuar procurando. Aqui tem mais um formigueiro, Luiz. Olha isso. O lugar é cheio dos formigueiros. Vamos continuar procurando aqui. Gente, imagina se a gente consegue encontrar ossos de dragão, Luiz. Uou, imagina. Eu quero muito encontrar. Eu sei que vocês estão muito curiosos pra ver o que a gente vai encontrar aqui. Então vamos continuar procurando e assiste esse vídeo até o final. Vamos lá. Peraí. Opa, opa, opa. Luiz. Isso aqui é um osso? Tá pitando. Luiz, não para de apitar, Luiz. Tem alguma coisa aqui, Luiz. Ô, Lucas. Aqui, tá pitando, Luiz. Me ajuda. Ô, Lucas. Larga o detector. Me ajuda. Tá pitando muito. Ô, Lucas, se tu parar e me ouvir, tu vai entender. O que foi, cara? O poche é de ferro. Poche? Olha tua mão. Eu não acredito nisso. Eu não reparei que tinha um poche aqui. Por que tem um poche aqui? Não é uma árvore? Aqui tem um milhão de árvores e um poche no meio. É árvore moderna. Deixa eu ver se era ele mesmo. Vamos continuar explorando aqui. Vamos procurar mais coisa. Pita. Pita. Cara, tá começando a ficar perigoso aqui, ó. Gente, estamos chegando num lugar que pode ter alguma coisa. Tem uma sandália ali, Luiz. Tá vendo uma sandália? Tem ferro nela? Cara, se essa sandália for de alguma moça que tava aqui na praia e o jacaré gigante comeu e deixou uma sandália aqui. Olha isso, cara. Isso é sandália de menina, Luiz. Corre, Luiz. Não, Lucas. A gente tem que descobrir as lendas. Por favor. Vem. Vamos continuar procurando aqui, então. Gente, essa água tá meio estranha. Tá verde? Isso daí não tinha da última vez. Cara, se essa água aqui, ela é verde assim porque mora o jacaré aqui dentro. Então, Lucas. Tchau. Luiz, fica aqui. Tchau. Fica aqui, Luiz. Olha ele ali. Brincadeirinha. Mentira. Isso pode ser uma boa explicação pra água tá verde, cara. Não tem motivo pra essa água ser verde a não ser que ele more aqui debaixo. E esse verde é por causa da escama dele, Luiz. Ou pode ser porque ele tá ferido e o sangue dele é verde. Imagina. Cara, eu não sei. Mas olha só, vamos mais pra ali que dá pra ver mais a água. Eita, Luiz. A areia é verde. Luiz. Opa. 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 Tá pitando. Gente, encontramos a primeira pista. Pita. Apita. Apita. Não tá pitando mais. Não. Oh, oh. Tem alguma coisa aqui, Luiz. Cava. Cava. Segura. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Tá pitando. Essa areia é verde, cara. Opa. Tem um saco aqui. Luiz. Luiz. Encontramos alguma coisa. Aqui. Achei. O que que é isso? É lixo. Eu não acredito. Pelo menos a gente vai ajudar a limpar o meio ambiente, né? Vamos deixar aqui pra poder jogar fora. Vamos continuar cavando. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter. Ele é pitor. Me dá aqui o detector. Vamos colocar ele aqui dentro. Vai. Oh, gente. Vai. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa e alguma coisa importante. Deixa eu continuar cavando. Opa. Tem mais alguma coisa aqui, Luiz. O que que é isso aqui, cara? Olha isso. Olha isso branco. Cava, cava, cava. Tô cansado. Eu não consegui desenterrar. Posso te dar uma péssima notícia? O que, Luiz? Isso aqui é alguma coisa importante. Não. É um saco de lixo. Mas se é um saco de lixo, pode ter alguma coisa dentro do saco de lixo. Será? O saco de lixo não apita. Ele não apita porque ele não é de metal. Aqui, ó. O que que tem nele? O que que tem nele? Areia. O que que tem nele? Areia. Ele apitou. Então, achei o saco todo, Luiz. Achei o saco todo. Caquinha. Calma, pode ser alguma coisa, alguma pista sobre as lendas. A gente precisa encontrar como que tudo isso aconteceu. Eu quero ver se isso não é um saco. Isso é um pedaço de armadura. Já pensou que a gente encontra uma armadura aqui, Luiz? Olha o que eu encontrei, Luiz. O que? Alguma coisa verde aqui, ó. Isso aqui pode ser esmeralda. Luiz, tamo rico. Tamo rico, olha isso. Tá muito verde. Deixa eu ver o que que é. E areia. Por que que a areia é verde, cara? Quanto é dessa água verde, será? Não sei, cara. Mas olha aqui. Mais esmeralda. Ah, é areia também. Será que a gente pode encontrar algum tesouro aqui, Luiz? Olha que areia estranha, cara. Por que que essa areia é verde, gente? Sei que eu já acabo minha energia já. Volta ao trabalho. Vamos trabalhar. Eu quero entender como é que as pessoas sujam tanto isso, cara. E é só lixo antigo. Como é que pode ter tanto lixo assim, cara? Sabe o que que eu acho? Que é o dragão que traz o lixo pra cá. Pra afastar todos os humanos daqui. Ou ele ataca acampamentos e traz tudo que tem no acampamento. Pessoas, lixo e come as pessoas e coloca todo o lixo das pessoas aqui. Isso aqui pode ser o lixão do dragão, Luiz. Corre! Vamos, vamos. Não quero. Todo mundo quer ver isso. Não. Vem cá. Não. Vem, Lucas. Você é muito pesado. Eu não quero. Vem. Ih, lembra disso? Isso daqui é a proteção que a gente acha que fiz... Opa. Pera aí. Agora é agora. O negócio afitou. Opa. Opa. Será que é a plantinha? Eu acho que ela deve estar tocando no sensor. É verdade. Na nossa teoria, foram os humanos que entortaram a árvore pra poder ficar aqui escondido, olha. E se proteger do dragão, provavelmente atirando com alguma arma que eles usavam e também equipados com armaduras. E aqui o dragão não enxergava eles e daqui, olha, eles atiravam daqui, ó. Pá, 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 pá. Pode ser isso, Luiz. Hum, como pode não ser? Como essa árvore pode ter sido derrubada pelo dragão na hora dele pousar aqui? Olha isso. Ele pousou aqui, a árvore caiu, Luiz. Eu vou embora pra minha casa. Lucas. Não, por favor. Eu já falei. Volta. O dragão derrubou uma árvore. Você quer gravar aqui, Luiz? Sim, queremos. Então vamos explorar. Vamos explorar pra cá. Ali? A gente ainda não vê. Pô, mas olha só, Lucas. Se a nossa teoria, aquilo ali protege os humanos, será que tem algum vestígio? Se tiver algum vestígio, é vestígio de pessoas! Pessoas! Eu não quero ver pessoas, Luiz! Não! Eu não quero encontrar vestígio de pessoa, cara! Mas pessoas carregam ouro, metais preciosos. Ou armaduras. Ou Nutella. Mas aí a Nutella já deve estar ruim, né, gente? Mas a gente pode encontrar. Se a gente encontrar uma pessoa aqui, algum guerreiro, se a gente encontrar algum guerreiro aqui, cara, vamos escavar tudo isso, Luiz! Chama o caminhão! Acho que eu me sujei de areia. Vamos contratar um caminhão, uma escavadeira, escavar toda essa praia. Porque se a gente encontrar alguma pessoa aqui, pode ter objetos, pode ter arma, armadura que vale muito, Luiz. Colocar num museu, a gente vai ficar rico. A gente vai ficar rico descobrindo armaduras de caçadores de dragões. Ô, Lucas, e se a gente achar o osso do dragão? A gente vai ser o primeiro a mostrar isso. Um osso de dragão ao vivo, inédito, no mundo! Vamos procurar esse dragão agora! Vem, Luiz! Tô me entrando na mata, hein? Ó, encontrei alguma coisa aqui, Luiz. Nossa, é um casco, um casco de caracol. Cara, olha a quantidade de lixo que tem aqui. Olha isso. Ô, Lucas, aqui pode ser o cemitério do dragão. Não, aqui pode ser onde ele guarda o corpo das pessoas e taca fogo. Porque olha isso, tá preto, tá preto de fogueira, de fogueira queimada! Mãe! Minha mãe tá me chamando. Não, vem cá. A minha mãe tá me chamando. Não, Lucas, ela não tá te chamando, ela tá na casa dela. Eu tava ouvindo, ela tava gritando. Filho, vem tomar o seu Nescau! Ela tava me chamando pra tomar Nescau. Sabe o que ela fez com o Nescau hoje? Ela botou uma colher de Nutella. Mãe, já vou! Nutella! Ô, Lucas! Ô, Lucas! Tá bom, gente. Eu vou conseguir enfrentar o meu medo. É porque aqui tem tanta coisa misteriosa, vários segredos pra gente desvendar, que eu fico com muita ansiedade. Por isso que eu preciso de chocolate, pra me acalmar. Vamos ver aqui, Luiz. Tá sentindo isso? Você perdeu? Não! O quê? O chão tá começando. A minha pé, o meu pé é aqui, Luiz! Luiz! O que que tá acontecendo, Luiz? Cuidado, Lucas. Tá afundando! Tchau, Lucas. Tá afundando! Ô, meu pé tá preso, Luiz! Me ajuda, Luiz! Por favor! Me puxa, me puxa! Ai, tá difícil. Ai, ai, ai! O que que aconteceu? O meu pé afundou aqui, Luiz. Olha isso, olha o meu tênis todo cagado. A minha mãe vai me matar! Como é que eu vou entrar em casa agora com esse tênis? Ô, Lucas. Opa! Sabe o que pode ter sido? Você comeu demais hoje. Uou! Luiz! Luiz! Agora entrou, Luiz! Eu tô falando sério! O que é isso? Me puxa! Espera! Espera! Espera que o meu pé tá muito preso, Luiz. Meu Deus! O chão aqui, ele é gerente malvediça, Luiz. Olha isso! Olha isso! Olha isso, Luiz! Tu tá vendo que tá batendo aqui? Olha isso! O que que tá acontecendo, cara? Aqui tem algum mistério, Luiz. Ô, Lucas. E se aqui embaixo for o pântano ou o jacaré? Sai daí! Minha energia acabou. Sabe? Meu pé afundou aqui. Eu tô muito cansado, cara. Eu não quero mais gravar, não. Olha isso! Filma aqui como é que o chão tá cedendo. Olha isso! Olha isso, Luiz! Meu pé tá afundando de novo, Luiz! Luiz! Me ajuda! Me ajuda aqui, Luiz! Ah! Pera aí! Deixa eu cavar! Ô, Lucas, isso é muito mole. Ah! Ai! Não dá pra ficar aqui mais, não. Cara, essa areia aqui, ela é movidiça. Ainda bem que ela só conseguiu comer meu tênis. Olha isso! Olha isso aqui! No final, tua mãe vai te matar. Meu Deus! Essa é a pior parte de hoje. Eu tô muito cansado, cara. Gente, eu preciso que vocês apoiem muito esse vídeo, porque eu tô muito cansado. Esse vídeo aqui vai entrar pra história do meu canal. Com certeza é um dos melhores vídeos que eu já fiz na minha vida. Eu só sei que eu quero distância agora daquilo ali. Aquilo ali é a areia movediça. Vamos contratar um caminhão pra tirar aquela areia ali. Vamos levar um pouco dela pra casa? Vamos levar um pouco dela pra... Eita! Tá me atacando? Põe o cotoco aí. Então, ele tá querendo brigar comigo. Toma, pra ficar esperto. Vamos pegar um pedaço dessa areia aqui pra gente levar pro meu laboratório secreto pra gente estudar. Acho que isso aqui já tá bom, né? Tá, tá bom. Já dá pra gente estudar essa areia aqui. Vamos botar nas nossas coisas aqui. Opa! 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 Apita! É aqui. Tem alguma coisa aqui, Luiz? Cava. Vamos ficar rico. E agora? Começar a cavadeira. Cava. Cava! Eu sabia que a gente não ia sair aqui de mãos vazias. Eu sabia que a gente ia encontrar alguma coisa aqui. Eu sabia! Cava! Ih, Luiz. Acho que eu fui trollado, hein? Tem nada aqui. Será que tá com defeito? Pode ser. Eita, a gente tá vindo à toa. Aqui não tem nada. Dá ele aqui. Opa. Não, Luiz. Tem alguma coisa sim, Luiz. Alguma coisa tem, cara. Ó, ele não para de apitar. Parou. Parou. Foi só falar, né? Obrigado por me trollar. Acho que ele tá tentando falar com a gente. Só se for, né? Ele tem vida própria. Então, por favor, pelos poderes do detector de metal, me diga onde tem coisa rara aqui. Ó, ele tá apontando pra lá, hein? Que que que? Finge que ele tá apontando pra cá. Luiz, ele tá mandando a gente entrar aqui. Pera aí. Falou que você tá fedendo e você não toma banho, Luiz. Vamos! Poxa, mas passei desodorante. Vamos continuar explorando aqui. Como eu falei, Luiz, isso daqui, o dragão tacou fogo aqui. Tá vendo que tá tudo queimado? Tudo isso aqui é preto de queimado. Ou seja, o dragão coloca alguma coisa aqui que ele não quer mais e ele simplesmente vem aqui e... Taca fogo. Ou o jacaré gigante pode tacar fogo também. Você já imaginou que o jacaré pode tacar fogo? Eu já não tô mais acreditando que tenha cobra, porque geralmente quando tem cobra... Opa, não foi nada. Quando tem cobra, geralmente, tem que ter aquelas cavernas assim, redondinhas, sabe? Pequenas pra cobra entrar. E aí aqui não tem nada. É, mas tem aquele buraco ali. Que buraco? Meio do mato. Passa ali, vê se tem alguma coisa. Olha, eu acho melhor eu não ir, não. Sabe quem pode ir? Você. Eu tô com a câmera, não pode. Mas você é magrinho, eu pego a câmera. Eu filmo aqui. Não, você não sabe filmar. Você é magrinho, você passa ali de boa. Não, é que essa câmera não é difícil. Tá gaguejando, tá gaguejando, tá com medo. Aqui tem muito, muito lixo. Isso é muito doido. Opa! Tá ouvindo? Uhum. Opa, apitou agora de verdade. Duas vezes. Cara, olha a quantidade de lixo que tem aqui. Mostra um pouquinho pras pessoas. Olha isso, cara. Tem chinelo. Uai, isso aqui é mais uma prova, Luiz. Isso aqui é mais uma prova aqui. E tinha gente aqui, tinha seres humanos aqui. Eu acho que o dono desse chinelo não teve um final feliz. Meu Deus, e a gente tá aqui explorando por vocês. Então vamos apoiar o vídeo, gente. Vamos se inscrever no canal. Vamos viver toda essa aventura, essa magia juntos. Vamos usar a criatividade pra começar a encontrar as coisas. Vamos lá, Luiz. O que a gente pode encontrar? Vamos usar a nossa criatividade. Usa a criatividade. Usa a criatividade. Usa a criatividade. Achei. Achei um negócio aqui, Luiz. Uma garrafa. Sabe o que isso significa? Nada. Calma. Opa. Tá apitando, Lucas. Toda hora apita aqui. Ô, ô. Luiz. A gente encontrou uma arma, Luiz. Da antiga. Uma antiguidade rara. Que peça única é essa, Luiz? A gente já pode vender pro Museu Tamo Rico. O que que é isso? Gente, Luiz. Isso aqui pode ser. Olha pra isso. Tá queimado. Tá queimado. Alguém tacou fogo. Nossa, que medo. Vou até desligar isso aqui. Era isso que tava pitando. Isso daqui tá parecendo vestígios de uma catapulta. As catapultas eram muito usadas na antiguidade, na Idade Média. Todos os guerreiros antigos tinham essa catapulta pra poder atirar nos inimigos, nos dragões. Agora eu tenho a certeza de que é um dragão, Luiz. Depois desse objeto aqui... Tá queimado, tá queimado. Tá queimado. Tacaram fogo, gente. Tacaram fogo na catapulta. Olha isso. E a gente só conseguiu encontrar por causa do ferro aqui, ó. Do parafuso. Porque ela é feita de madeira. Toda catapulta é feita de madeira. Cara, e se ela tá queimada, o bicho cospe fogo. Provavelmente não é um cachorrinho, né? Não pode ser um cachorrinho que taca fogo. A única opção que sobra é um dragão. Cara, vamos levar esse objeto, Luiz. Vamos deixar ali nas nossas coisas. Joga. Se a gente encontrou isso aqui... Deve ter mais coisas. Deve ter mais coisas. Eu tô agora... Eu tô tão assustado com isso aqui, ó. Deixa eu ligar de novo o detector. Eu tô muito assustado com esse neném aqui. O que que é isso? Tá pitando muito. E ela é de plástico. Vou desligar. Eu tô com muito medo de virar a cara dela. Um, dois, três e... Que isso? Luiz, encontramos uma boneca. O que é isso, cara? O que é isso? Isso tá parecendo muito uma boneca antiga. Será que isso aqui era o brinquedo da princesa? O rei e a rainha tinham filhas pequenas e isso aqui é um brinquedo delas? Olha a cara dela, Luiz. Luiz, olha esse olho. Tá queimado o olho, mano. Tá queimado também. Tacaram fogo também. Cara, será que isso aqui era um reino? Um reino encantado? Onde o rei e a rainha governavam com a sua filha Sofia? A princesa Sofia. Meu Deus do céu! Isso aqui era o brinquedo da princesa Sofia, cara. Muito, muito, muito sinistro. Gente, o que a gente tá descobrindo aqui é pra entrar pra história da internet. Isso daqui jamais foi visto no mundo. Quem diria que um garoto como eu fosse gravar um vídeo numa praia encantada secreta e começa a encontrar histórias dos nossos antepassados, histórias dos tempos antigos, onde reis e rainhas dominavam todo o reinado. Luiz, isso é muito doido. Encontramos o brinquedo da princesa Sofia, cara. Agora eu só quero conseguir descobrir o nome do rei e da rainha, né? Porque da princesa é Sofia. Eu gosto de Sofia. Vamos continuar procurando aqui. Opa! Sério, eu tô assim, sem palavras. Tá pitando aqui. Opa! Opa! Pode ser a folha, né? Tira essa folha daqui. Sai daqui, folha. Opa! Opa! Aí não tem folha, não. Opa! Sabe o que significa esse barulho, né? Sim. Jim, 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 Jim! Tem dinheiro aqui! Tem dinheiro aqui! Tem dinheiro aqui! A gente vai ficar rico, Luiz! Rico, continua cavando aqui! Pera aí, tem alguma coisa aqui. O quê? Tem um desenho de uma cobra aqui. Onde? Parece uma revista. O que é isso? Pera aí. Ô, Lucas! O quê? Isso é um baú de joias. Será que são as joias da princesinha Sofia? Ai, meu Deus! Isso daqui podia estar no quarto dela, porque estava com a boneca dela. Aqui deveria ter um quarto dela. Esse aqui era o quarto da princesa Sofia, gente! E se era o quarto dela, esse daqui pode ser o baú de joias dela, Luiz! Vamos levar pra lá pra estudar! Ai, meu Deus! Até caiu! Vem, Luiz! Vamos pegar aqui! Gente, como é que eu confundi isso com uma revista? Tem que ser muito burro! Tá tudo sujo! Luiz, as joias não pegam fogo quando o dragão ataca. Por isso que sempre pode ser o fim do mundo. As joias sempre se enfiam em algum lugar, porque joia é de um material muito resistente. Ô, Lucas! O quê? E se esse tecido aqui for casco de dragão, que é a prova de fogo? É duro! É muito duro, Luiz! Meu Deus! Amassou a pá com o casco do dragão! A gente precisa levar isso pra estudar, Luiz! Agora, como é que abre isso? Deixa eu ver se não tem nenhuma tranca. Peraí, peraí! Agora que eu vi. Eu tava achando que isso aqui era um desenho de uma cobra, alguma coisa assim. Olha bem pra esse desenho. O que que é isso? Olha isso! Ai, meu Deus do céu! Luiz! É um dragão oriental. Se esse aqui for a lenda do dragão, se isso aqui for o dragão que destruiu todo esse reino, e tudo que a gente tá vivendo aqui é graças a essa caixa aqui. Aqui dentro pode guardar todos os segredos da lenda do dragão. E é agora que a gente vai descobrir. Deixa eu tentar abrir isso aqui. Tô com medo de botar a mão. Peraí. Tá frio? Tá gelado. Tá gelado? Então tá muito tempo aí, né? Calma aí. Ai, tem uma trava. Ai, eu tô com medo. Tem essa trava aqui, ó. Ô, Lucas, não abre pra mim, não, porque isso aí vai vir na minha cara. Olha isso. Se tiver alguma coisa aqui dentro, tá emperrado aqui. Peraí. Calma aí. Um, dois, três e... Que isso, gente? Luiz, olha isso daqui. Tá tudo destruído. Nossa, tá tudo enferrujado, Luiz! E que que será que tá escrito aqui? Em japonês, cara. Alguém aí que entende japonês traduz pra gente. Filma aqui, Luiz. Alguém aí nos comentários traduz isso aqui pra gente. Pelo amor de Deus. Traduz essas letras também aqui. Isso aqui é uma bússola. Ih, é. Luiz, isso aqui é uma bússola. Foi isso que a gente achou. Porque bússola tem imã. Por isso que tava pitando? É. Põe aí. Din, 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 din. Luiz, acabamos de descobrir uma peça rara. Tamo rico. Tamo rico, Luiz. Descobrimos uma peça rara. A gente precisa levar isso pra um museu agora. Tá saindo um bicho. Nossa, você viu o bicho aqui? Não, não vi, não. Que bom, porque ele pulou em você. Ai, ah! Ô, Lucas, e se isso daqui for ouro? Tá vendo esse ferro aqui dourado? Ou se essa bússola levar a gente pra algum tesouro. Uou. A não ser que ela esteja ruim, né? Porque olha isso aqui. Ela tá muito destruída. Tá meio velha, né? Tá aqui. Tem que parar que eu tô destruindo mais ainda, né? Gente, algum mistério tem aqui. E se a princesinha Sofia era japonesa? Ela não era brasileira. Eita. Se isso aqui é de muito tempo atrás e o mundo não era dividido como ele é hoje. Me deu até dor de cabeça agora. Pera aí. Gente, isso aqui já tá virando um episódio de uma série inteira. Tá ficando muito longo o vídeo, mas a gente tá descobrindo coisas incríveis, cara. Até agora, um pedaço de catapulta. A boneca da princesinha Sofia que vivia aqui nesse reino. E agora isso daqui. A areia movediça ali. Meu Deus, cara. Esse vídeo é pra entrar pra história do mundo. Não é possível, cara, que a gente conseguiu descobrir essas coisas. Ô, Lucas, olha que a bússola... Ih, ela tá apontando pra algum lugar, né? Ela tá apontando pra algum lugar. Pera aí. Pra algum lugar que ela tá apontando, ó. Ó, ó. Ela funciona. Olha isso. Ela tá mandando ir pra... Ih, rapá. Eu não sei ver bússola, Luiz. Você não sabe ver bússola, não? Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aí. Cuidado, cuidado, calma. Cuidado, querido. Isso aqui vale muito dinheiro, Luiz. Será que isso daqui é instrução e a gente não sabe? Provavelmente. A gente não vai saber. Pera aí. Como falar japonês? Tô acessando aqui o Google na minha cabeça. Porque eu tenho superpoderes. Tradutor ativar. Arigato. Viu? Arigato. É obrigado. Em japonês ou chinês. Não sei. Mas pelo menos ele tá agradecendo por a gente ter descoberto ele. Tá pedindo pra vir pra cá. O que é aquilo? Eu não sei. Tá escrito alguma coisa? Provavelmente em chinês também, né? Ô, princesa. Rei. Rainha. Podia ser em português, né? Podia ter um tradutor, um Google tradutor aqui, né? Legenda, né? Pô, cadê o botão de closet caption pra traduzir isso aqui? Calma aí. Deixa eu tentar decifrar. Isso aqui pode ser um A. Um A só falta o pezinho dele aqui, ó. Falta o meio dele aqui. A gente pode fazer, né? Faz aqui, ó. Eu acho que tu vai se machucar. Ai, queimei a mão. Isso aqui pode ser um M, ó. Ó, ó o M aqui, ó. Ó o M. Isso aqui é um M. Olha só. Olha aqui, ó. Isso aqui eu não tenho a menor ideia do que isso aqui seja. Ô, Lucas. E se isso daqui for uma seta pra baixo? E tá indicando algum caminho. Alguma seta pra baixo? Não. É. Não, não tem como ser seta pra baixo. Será que tem alguma coisa aqui? Pega o detector. É verdade? Tá preparado, Luiz? Eu acho que sim. Calma aí. Tá ligado. Opa. Pode ser dentro da árvore. Gente, se essa árvore aqui guarda algum tesouro e é por isso que ela é tombada assim, tudo que a gente falou de guerreiro, que usava isso aqui pra se proteger com armaduras e armas, não era verdade. E se eram piratas? Pode ser pirata também. Piratas do Japão. Mas essa árvore não é oca. Pirata japonês? Imagina. Opa. Que isso? Tô sentindo que ela tá querendo apitar, mas ela não tá apitando, não sei porquê. Calma aí. Opa. Tem um negócio colorido aqui. Luiz. Faz din-din pra gente, faz. Faz din-din. Gente, não apita. Tá perto, mas ele não faz o din-din. Pera aí. Tá quase saindo din-din, mas não sai. Alguma coisa tem, Luiz. Cadê a pá? Chega de detector de metal. Tá na hora da ação. Vamos pro trabalho duro. O único problema é cavar isso aqui tudo e não achar nada. Cava isso tudo, um trabalho danado pra não encontrar nada. Pera aí. Ó, ele tá dizendo que tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Não tem nada, tá me trolando. Detector de metal trollão. Cara, alguma coisa tem. Já pensou essa areia? Ela é feita de metal? Essa é a parte chata. É cavar, cavar, cavar e ter o risco de não encontrar nada. Vamos enfiando a pá pra ver se a gente encontra alguma coisa. Aqui tá mais duro. Entrou? Não entrou. Alguma coisa tem aqui que não entrou. Ai, era a raiz. Aqui tem uma raiz. Raiz muito forte, muito dura. Você tá pitando por quê também, miserável? Você não encontra nada pra gente? Opa. Vamos continuar passando o detector aqui. Ô, Lucas, deixa eu ver se tu tá... Ele parou. Ele parou. Voltou. Então é aí. Cara, me ajuda a cavar então. Opa. Tá fazendo barulho. Tá fazendo alguma... Peraí, abre isso aqui. Cava, Lucas. Peraí. Vamos usar ele ligado. É aí. Faz din-din. Aguento mais você. Deixa que agora eu cavo. O que é isso? Uma pedra? Isso aqui é alguma pedra? O que é isso, cara? Parece um pedaço de parede. Não parece um azulejo? Tá parecendo também um osso, não? Um osso branco. Olha ali. Gente, é de metal, pelo menos. É duro. É duro. O que é isso, cara? Eu tô começando a achar que isso aqui é um pedaço de alguma coisa de navio, Luiz. Será? Não tá parecendo alguma coisa de navio? Tô falando que existia pirata aqui. Falei pra vocês. Peraí, vamos cavar. Tem mais aqui, Luiz. Caraca, é pontudo. Eita, cuidado pra não se machucar. O que será isso? Olha, eu acho melhor que em coisas que estão enterradas não deve se mexer. Deixa quietinho aqui, cavado. Vai que a gente encontra alguma lenda aqui, só libera algum espírito aqui, alguma coisa ruim. Não, Lucas. O pessoal quer saber o que é isso. Eu também quero, mas eu tô com medo. O pessoal não tá aqui vendo ao vivo isso, Luiz. A gente vai criar uma série disso aqui daqui a pouco, porque o vídeo tá longo, gente. Tá longo esse vídeo. Mas pelo menos a gente encontrou alguma coisa. Olha isso, tem mais um pedaço aqui. Deixa eu pegar aqui. Tem alguma coisa aqui. Peraí. O que é isso? Areia. Cara, tem um buraco aqui. Filma aqui. É cobra. Isso aqui é cobra. Filma esse buraco aqui, Luiz. Olha isso. Olha isso. É infinito. É um buraco infinito, Luiz. Olha isso. Tá infinito, cara. Presta atenção, presta atenção no que eu vou falar agora. Se eu botar a mão aqui dentro e a minha mão me puxar lá pra dentro, você me puxa pelo pé. Ouviu? Eu vou tentar. Não deixa, por favor, não deixa me puxarem pra dentro. Mas, ô, Lucas, não vai entrar aqui. Cara, isso é toca de alguma cobra. Filma daqui, Luiz. Mostra que isso aqui é alguma toca. Olha isso. Vou enfiar aqui o negócio. Calma. Um, dois, três e... Opa. Tem fim. Tem fim. Tô ficando cansado, cara. Deixa eu tentar cavar daqui. Tem mais coisa aqui. É pontudo. Muito pontudo. Será que é alguma arma de alguém? Eu tô falando. Cara, existia isso aqui. Os caras usavam isso aqui pra se proteger do dragão. Ninguém acreditou em mim. Eu falei. Eu avisei. Deixa eu continuar cavando. Que isso aqui? Que isso aqui? Isso. É um filhote de dragão. Olha isso, Luiz. É um esqueleto. Põe aqui pra ver melhor. Quem põe aqui pra ver melhor, cara? Eu falei que não era pra gente mexer nisso. É um filhote de dragão, cara. Encontramos vestígios de um filhote de dragão. Olha a asa dele, Luiz. Ele tem asa. O dragãozinho tem asa. Tadinho. Ele tá morto. Coitado. O dragãozinho morreu. Ô, Lucas. E se os guerreiros que ficavam aqui eram do mal e eles sequestraram os filhotes da dragoa? E aí a dragoa ficou feroz e tacou fogo em todo mundo, inclusive no quarto da princesinha Sofia. É, às vezes o rei era o vilão. Olha, Luiz. A gente vai ter que fazer uma série inteira pra poder descobrir esses mistérios. Nesse vídeo provavelmente não vai dar. Não percam. O primeiro episódio da série já tá agora. É o segundo, né? Porque o primeiro episódio é esse daqui, olha. Que a gente achou a praia secreta. Agora estamos no segundo episódio da série e vamos pro terceiro depois. Pra tentar descobrir o que tá acontecendo aqui nessa praia. Mas a gente já encontrou um filhote de dragão, cara. Ô, Lucas. Mas a gente ainda não sabe nem o que é aquilo. Tenta descobrir. Eu não quero nem mais saber o que é isso aqui, não, cara. A gente encontrou osso de filhote de dragão. Será que dá pra botar num museu isso? Mais um objeto pra gente levar. Tô muito cansado. Encontramos agora coisas muito absurdas, cara. Isso daqui, você não tá assustado com isso daqui, não? Só pra eu saber. Eu tô, mas também tô curioso. Porque ainda não sei o que é aquilo ali, cara. E se isso aqui não for um filhote de dragão é coisa na nossa cabeça? Pode ser um filhote de morcego. Ou de aranha com asas. Aranha com asa, Luiz. Pode ser isso. Tchau, não vou me embora. Volta aqui. Não, é uma aranha com asa, Luiz. Vem, ela tá morta. Uma aranha com asa, Luiz. Ela tá morta. Ela tá morta, mas ela pode ter uma amiga, uma prima. Os netos dela podem estar tudo vivos aqui, cara. A gente tá mexendo. É ali, é ali. Vamos pra lá. Netos das aranhas com asas, eu tô enterrando sua avó, tá? Porque ela merece um enterro digno. O padre já tá vindo. O que eu tô falando? Vamos cavar isso aqui. Aqui parece um pedaço de cocô. Olha isso. Isso aqui é cocô. Achamos cocô. É isso aí. Minha mãe fala, estuda. Vai fazer faculdade. Aí eu vou vir um youtuber de sucesso pra achar cocô. Deixa eu continuar cavando aqui. Tô cansado, Luiz. Tô vendo. Não consigo mais cavar nada aqui. Toda hora fica fugindo? Claro, toda hora a gente encontra alguma coisa macabra. Máquina de cavar! Ativar! Que isso? Eu tô cansado. Uou. Tem um negócio aqui. Isso aqui tá meio amassado, tá vendo? Pera aí. Vamos lá. Vai vir um corpo humano aqui, Luiz. Que isso? Meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Isso mexe? Sabe o que é isso? Um avião? Não. É um capacete de guerreiro. Não é não? Parece. Pera aí. Não parece não? Não é um capacete não. Não tem como. Isso aqui mexe. Capacete mexe a viseira. É, aquele mediano... Olha isso, mexe tudo. É porque tá amassado. Tá tudo descontorcido aqui. E tem marca de batalha. Olha isso. Tem marca de batalha. Ou é a marca da minha pá? Que eu tava cavando e tava arranhando. Isso daqui pode ser da minha pá. Mas e esse daqui? Caraca, tá muito amassado. Olha isso. Mostra bem aqui pra câmera. Caraca. Tem até antena. O capacete... É o capacete do Chapolin colorado. Tem antena. É dura. Com certeza o dono disso aqui não tomou banho hoje. Com certeza. Hoje eu acho que pelos mil anos que ele não toma banho. Agora, Luiz, se isso aqui é um capacete, a gente volta pra aquela teoria de que isso aqui foi feito por humanos pra eles se protegerem dos ataques dos dragões. E muito provavelmente esse capacete aqui é de algum cavaleiro que deve ter morrido em combate e colocaram um filhote de dragão de sacrifício junto com ele. Descobrimos a lenda, Luiz. Pela primeira vez, dois youtubers jovens descobriram a lenda do dragão. Só que agora, Luiz, tem um problema. Eu tô esgotado. Eu não tenho mais energia pra continuar cavando isso daqui. O Luiz tá esgotado também porque essa câmera pesa, né, Luiz? Câmera nova aqui do Lucas Neto. Essa câmera pesa. E eu tô com fome. Eu tô com muita fome também. Tá na hora do almoço aqui. Minha mãe tá me chamando. Tá ouvindo? Lucas! Vem almoçar! Viu? É a voz da minha mãe. A voz dela é assim. Tô indo, mãe! Bota Nutella no feijão! Será que fica bom? Eu acho que eu vou ter que reunir todos os membros da família Neto. Toda a equipe dos aventureiros pra poder vir aqui explorar essa praia secreta. Eu quero muito encontrar outros vestígios de armadura aqui. Porque se tem esse daqui, provavelmente tem escudo, Luiz. Provavelmente tem calça de armadura. Provavelmente tem ombreira de armadura. Provavelmente tem bota de armadura. Provavelmente tem espada de guerreiro rara! E a gente vai escavar isso aqui tudo com a ajuda da família Neto e dos aventureiros. Eu vou agora mostrar isso aqui pra todo mundo pra ver o que eles vão achar disso. Só tem um problema, Luiz! Eu tô com medo de voltar aqui e a gente ter desenterrado alguma lenda, algum espírito fazendo toda essa aventura. Ai, meu Deus! Olha só! Eu tô com tanto medo que eu vou até fazer a dancinha do medo. Dancinha do medo! Dancinha do medo! Dancinha do medo! Vamos lá pra casa agora pra gente ver de pertinho e com calma todos os objetos que a gente encontrou nessa aventura. Descobrimos, finalmente, a lenda do dragão! Muito bem, gente! Esses são os objetos raros que a gente encontrou. E agora vamos dar uma analisada neles. Vai que a gente encontra vestígios de sangue de dragão aqui. Já pensou, Luiz? Ou quem sabe a gente encontra vestígios da princesinha Sofia? Eu espero que não. Vamos ver aqui. Calma! Primeiro, esse objeto aqui. Olha isso, Luiz. Aparentemente, tudo normal. Ó, só tá meio destruído. Tá tudo sujo de areia. Isso daqui, ó. Olha isso, Luiz. Tô destruindo o negócio. Tá tudo enferrujado. Mas pelo que eu tô vendo, não tem mais nada aqui, ó. Só a caixinha mesmo. Tem também um pedaço de catapulta toda queimada, que provavelmente foi de alguma batalha contra o dragão. E o dragão deu um lança-chamas aqui e queimou a catapulta inteira. Tem também aqui uma caneta. O que essa caneta tá fazendo aqui? Era minha. Tem também aqui a areia movediça, pra gente dar uma estudada nela. Depois a gente vai levar pra um especialista, que eu quero que ele examine muito bem. Vai que essa areia aqui é rara também, Luiz. E tem também o nosso capacete. Olha isso. Parece que ele tá meio destruído, né, das brigas, das lutas e das batalhas. Mas ainda funciona porque ainda mexe isso daqui, ó. Então também precisa vir um especialista aqui pra analisar esse capacete aqui. Pra ver de quantos mil anos atrás esse capacete aqui é. Deve ser da época dos nossos tatara, 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 bisabisa, bisavô, gente. Vai ser muito legal isso. Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aventura. O vídeo de hoje foi quase uma série da Netflix. Eu achei muito divertido passar por todos esses mistérios e desafios. E eu espero que você use toda a sua imaginação e criatividade pra viver toda a magia desse vídeo aqui. E eu quero que você me diga qual é a sua teoria pra toda a história desses objetos aqui. Viva o mundo mágico e de fantasia com os meus vídeos, beleza? Eu preciso muito do apoio de vocês. Se inscreve aqui no canal agora se você é novo aqui. E seja muito bem-vindo! Amanhã, 7 horas da noite, vai ter um outro vídeo pra você exclusivo e muito divertido. Então se você quer diversão, volta aqui no canal do Lucas! Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo. Valeu! E eu sou um herói, um guerreiro que vai lutar! Lucas, isso tinha um dragão dentro. E eu sou um herói, um guerreiro que vai lutar! Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí